Boa noite, Ana. Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos. Obrigado, Ana, por aceitar o convite. E também, deixado um tempo na sua agenda para oferecer um curso aqui. Que a Ana vai dar um curso, né? Seja bem-vinda. Eu sou o Davelin Dourado, sou criador da plataforma Humanis. E quase sempre quem responde as mensagens sou eu. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Então, hoje nós teremos aqui a Ana Sabiá. Vou ler um pouquinho aqui a mini bio dela, que não é mini, mas é uma mini, mas não é mini. Mas eu te passei a mini, hein? Eu te passei a mini. É, não, eu fiquei vendo aqui, eu falei, nossa, essa menina é fogo. Então, hoje nós temos aqui a Ana Sabiá, que é artista visual, arte educadora e pesquisadora independente. Doutora em artes visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina, na linha de pesquisa Processos Artísticos Contemporâneos. Mestre em psicologia social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Licenciada em educação artística com habilitação em artes plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP de São Paulo. Membro do grupo de pesquisa Articulações Poéticas, CNPq UDESC, e do coletivo Sete Mulheres. Participa ativamente da cena artística brasileira internacional em exposições, incluindo seleções, convites e premiações. Em 2017, foi premiada com o primeiro lugar na categoria Foto Única no 13º Festival Internacional de Fotografia para a Team Foco. Com o segundo lugar no júri oficial do PRIX Foto Web Aliança Francesa, Rio de Janeiro. E selecionada em convocatória do SESC Galerias Santa Catarina para a mostra individual do Porão ao Sótão. Itinerante em tre... Essa mostra passou por três cidades catarinenses. Em 2019, foi selecionada para a mostra coletiva Vento Sul, no nono Foto em Pauta Festival de Fotografia de Tiradentes. E convidada pela curadoria da 14ª Bienal Internacional de Curitiba, para integrar a programação com a mostra individual Panorâmicas do Desejo. Em 2020, foi selecionada na convocatória do 10º Festival de Fotografia de Tiradentes, no edital Arte como Respiro, múltiplos editais de emergência do Itaú Cultural São Paulo, no 25º Salão Anapolino de Arte, de Goiânia, e na leitura de portfólio do Fest Foto Poá, Rio Grande do Sul. Obteve o prêmio aquisição pelo Museu de Fotografia de Fortaleza. Em 2021, a série Jogo de Paciência foi selecionada para integrar o 14º Fest Foto Poá. Venceu o segundo lugar como projeto de livro na convocatória de fotolivro do 1º Festival Imaginária, Mais Lovely House São Paulo. Foi exposta na Ruit Galerie, em Arles, na França, e também projetada no Foto Festival de Marseille. Recebeu o prêmio Foto em Pauta 2021 com o livro de fotografia do Porão ao Sótão, publicado pela editora Tempo de Imagem. Atualmente desenvolve pesquisas a partir do corpo surrealismo e autorrepresentação, como estratégia de problematização crítica de temáticas que perpassam feminismos, identidades e autobiografia. Então, seja bem-vinda, Ana. E depois você fala só um pouquinho do livro que você lançou, que você foi premiada no festival, Foto em Pauta, e fez o lançamento agora no festival também. Eu acho que a conexão dela caiu. Olha ela, a urna aí. Oi, gente, boa noite. Consegui voltar, ainda bem. Que bom, que bom. Nossa, me deu um susto aqui. É tão frustrante, né, a gente ter que ficar na mão dessas instabilidades da tecnologia. Enfim. Então, eu perdi ali. Então, a gente pode começar, Dave? Sim, sim, podemos. Tá. Você vai passar a projeção daí, né? Sim, vou passar daqui. Tá, tá legal. Então, boa noite a todas e todos. Obrigada pelo convite, Dave. E obrigada pelo interesse de vocês, pela presença. Várias pessoas aqui que eu já conheço, que já me conhecem, né? Eu sou a Ana, tô falando aqui de Florianópolis. E eu acho que já vou começar a apresentar. A nossa intenção hoje é fazer um breve panorama desse tema. É um tema que eu me interesso já há muitos anos. Me coloquei como uma pesquisadora desse tema também na minha tese de doutorado. Então, hoje a gente faz essa primeira introdução. E aí, depois, mais pra frente, a gente vai trazer a ideia um pouco de como se estrutura o curso. Tá? Então, eu falo um pouco. A primeira parte do curso se estrutura nesse panorama, nessa introdução sobre o tema Surrealismo e a Fotografia. O segundo momento, eu vou falar um pouco dos desdobramentos desse movimento no contemporâneo. E o terceiro momento dessa aula, desse encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho do curso. Tá? Então, acho que tem alguém com o microfone ligado. Eu peço a gentileza de desligar pra gente conseguir todos ter um foco aqui no solo. Vou pegar a minha água que eu deixei do lado pra gente. Então, quando a gente pensa nessa ideia do surrealismo na fotografia, e a gente faz uma pequena busca, rapidamente, uma busca no Google, a gente se depara com imagens como essa, que são de fotógrafos anônimos do século XIX. Século XIX, né? Considerando que a fotografia é uma ferramenta tecnológica que foi descoberta, inventada, por volta de 1840. Então, essa suposta ideia que se tinha da fotografia como um mídium que não poderia mentir, que estava ali a serviço de uma prova da verdade, da realidade concreta, a gente já percebe, desde esse período, essa subversão, essa possibilidade, sim, da ficção, da mentira, da paródia, do humor. Que é o que estava acontecendo ali, com essas brincadeiras fotográficas de retirada da cabeça, de apartar esse corpo unitário e fazer esses fragmentos de corpos. E aí a gente vai entender um pouco do que significa esse movimento surrealista. Então, ele é compreendido mais ou menos entre 1918 e 1940, que essa considerada, essa era já da modernidade, na Europa, no movimento que ele se dá entre as duas grandes guerras, que está dentro desse contexto da industrialização na Europa, e nesse contexto estão surgindo novas ciências, novos modelos de produção do capital, das fábricas. E aí ele está estruturado em três grandes demarcadores da nossa sociedade contemporânea, moderna, no caso, que é o pensamento da filosofia do martelo do Nietzsche, que ele vai contestar as instituições, a moral, a forma de condução do homem na sociedade. O homem, quando se coloca ali, antigamente era percebido que esse homem com H maiúsculo colocava toda a sociedade, mas depois a gente já começa a mudar um pouco dessa terminologia. Ele vai pegar as experiências da psicanálise do Freud, que também era uma ciência que estava sendo colocada ali, nessa descoberta do ser humano, do indivíduo como um ser também avaliado ou entendido, compreendido também na sua dimensão psíquica. Vai trazer as críticas do Karl Marx no modelo econômico capitalista. Então, a busca desse movimento surrealista era promover essa libertação desse indivíduo, da tirania da verdade absoluta, da lógica e da razão. E isso é muito ligado à ideia da racionalidade do pensamento da cabeça. Então, a cabeça é um órgão do corpo muito importante nessa imagética do surrealista, porque eles buscam tirar essa ideia de racionalidade, então é apartar essa cabeça. É um movimento que foi herdeiro do cubismo, futurismo e dadaísmo. E é precursor de outros movimentos artísticos que virão, sem o qual não poderia existir. E aí a gente coloca um pouco dessas imagens, do que se colocava como os acontecimentos e os sintomas da sensibilidade desse período. Pouquinho antes, aliás, 100 anos antes, mais ou menos, mas já estava acontecendo toda essa fragilidade humana nas cidades, nos sistemas. E aí eu trago uma citação do Maurice Nodot, que ele vai trazer sobre a história do surrealismo, que é esse livrinho aqui, que eu uso como uma parte das minhas referências. E aí tem uma citação muito interessante que casa um pouco para dar uma dimensão de que maneira que os surrealistas estavam querendo fazer essa ruptura e esse movimento. É realmente nessa desproporção entre os meios e os fins que se manifesta a loucura do sistema. Um regime incapaz de disciplinar suas energias para outra... Um regime incapaz de disciplinar as suas energias para outra coisa que não o enfraquecimento e a destruição do homem foi a falência. Falência, igualmente, das elites que em todos os países aplaudem o massacre generalizado, engenhando-se para encontrar medidas capazes de fazê-lo perdurar. Falência da ciência, cuja mais belas descobertas residem na qualidade nova de um explosivo ou no aperfeiçoamento de alguma máquina de matar. Falência das filosofias, que não vem no homem nada mais que o seu uniforme e que se engendram em dar-lhe justificativas a fim de que não se envergonhe da função que o mandaram desempenhar. Falência da arte, que para nada mais serve que propor a melhor camuflagem. Falência da literatura, simples apêndice ao comunicado militar. Falência universal de uma civilização que se volta contra si mesma e se devora. Isso é o movimento, digamos, esse estofo histórico social que deu conta de fomentar as ideias do movimento surrealista. E aí, desde o período romântico, que é onde está inserido um pouco o Jericó ou o Góia, a figura humana na arte e o conceito de corpo como unidade começam a se desintegrar no Ocidente. Segundo a filósofa Eliane Roberti Moraes, esse fato começou a tomar lugar na sensibilidade europeia durante o final do século XVIII, durante os anos de terror na França, onde a prática da guilhotina separava as cabeças e os corpos, os assim julgados traidores políticos. Nesse interim surgem os primeiros retratos dos guilhotinados em reprodutibilidade, da qual a gravura era o meio, o horror propagado na expressão última do rosto da cabeça apartada do seu corpo. E aí chegam esses precursores desse movimento, os, digamos, criadores desse movimento surrealista. Então, surrealismo é uma palavra que teria origem em 1917, na poesia de Guilhama Poliné, que também foi um artista ligado ao clubismo. Tem uma relação com a ideia de supra-realidade. André Breton, Paul Eluard, Louis Aragon, Benjamin Perret e poetas que fundaram movimentos surrealistas foram constrangidos e forçados à guerra, saindo dela repugnados. Então, a ideia era fazer essa subversão dos canones artísticos, dos dogmas religiosos e da moral cristã. Aqui tem uma foto desse grupo, de 1930, da esquerda para a direita. Você vê ali, em segundo lugar, na frente tem o Breton, que é o precursor e o que fez o manifesto surrealista. E todos os homens, pelo menos nessa foto, colocam ali só todos os homens, Small Ray, Mark Zernish. Então, ele começa como um movimento da literatura, justamente porque a literatura tem essa possibilidade de uma criação muito autônoma das palavras e da relação com as imagens. E depois ela vem se tornando um movimento também que vai abrangendo as artes visuais. Aí tem uma citação do Fernando Browning, que escreveu esse livro, Surrealismo e a Estética Fotográfica, e ele diz, a carga desarticuladora, mobilizadora da fotografia concentra-se de forma mais acentuada no que ela deixa de mostrar, no que está implícito, em tudo aquilo que não nos é dado de pronto, de imediato pela imagem fotografada. Há que se mergulhar na virtualidade da fotografia para, de fato, tocá-la e ser tocado, ungido surrealisticamente. Então, a gente pensa ali nesse corpo, nesse contexto de guerras, de disparidades sociais, de êxodos das grandes cidades, das pequenas para as grandes, nesse ser humano colocado como uma pequena parte de uma máquina do capital que é usufruído o tempo inteiro, é desvalidado, perde as suas referências. Então, esse corpo é percebido como fragmentado, deformado, desfigurado. Perda da unidade, ruptura do vínculo consagrado, a violência que provoca outras sensibilidades, o erotismo como o limiar da morte, que é um conceito que vai ser trabalhado pelo Batai, o corpo, máquina, desse sujeito que é um objeto. Quase que não existe mais uma relação entre sujeito e objeto. E o corpo também entendido como uma arena política, entre a arte e a política. Então, o sentimento generalizado do falimento humano e científico no período entre guerras confirmam o corpo como gravidade, desfiguração e deformação. As novas ciências com atualizadas emergências sociais fragmentavam o corpo individual a partir de outras classificações. Então, começa a existir o corpo individual, o corpo político, o corpo indivíduo, o corpo cidadão, psicológico, matérico, religioso, carnal, identitário, biológico. E para cada uma dessas novas instâncias existiam os seus especialistas específicos. As interrogações filosóficas a respeito de quem somos atualizam-se de tempos em tempos, segundo o contexto do qual conjugam, expandem-se e multiplicam-se. E pensar que a fotografia nasce como essa relação de uma técnica, de uma ferramenta técnica que quase que ela não era entendida ou era legitimada no campo da arte, ela passa a fazer, então, essa ruptura com esse cânone e falar, bom, já que eu realmente não preciso mais dar conta de representar algo concreto, eu vou ser livre e fazer as minhas subversões. Esse era um pensamento dos artistas que começaram a usar a fotografia nesse contexto de liberdade e de experimentação do meio. Aqui tem o Marcel Duchamp, que é um artista, um dos precursores dessa arte, que depois foi entendida como arte conceitual, era dadaísta, depois trabalhou com a instalação e etc. Então, tem uma pintura que ele fez ali dele, uma pintura dele descendo a escada. E como ele fez essa pintura? Ele fez esse lance que estava sendo colocado por experimentações do movimento na imagem fotográfica, que depois tem a relação com o cinema. Então, de que maneira que quadro a quadro você entende o movimento do corpo e depois isso tudo fragmentado, que vira uma outra coisa. Então, o mundo fragmentado e a história em ruínas, estilhaçados em seus valores e verdades que deixam de ser absolutas, volta-se então para as minúcias, os detalhes, o insignificante e o momentâneo. A arte moderna reage ao caos e vislumbra suas consequências a partir das formas fraturadas, estruturas parodísticas, justas posições inesperadas, registros de fluxos de consciência e da atmosfera de ambiguidade irônica e trágica que caracterizam tantas obras do período. Agora, eu faço uma inversão, tá? Eu começo a trazer as referências imagéticas antes de expor quem é o autor ou a autora. Então, isso é uma provocação que eu acho muito interessante, porque você já perde o referencial biográfico, né, de quem é o artista, a artista também, e você começa a entender um pouco da dinâmica de construção desse universo de cada um, né? Então, pensar nessa imagem, por exemplo, né, que ela é quase que uma, ela é considerada uma fotografia, ao mesmo tempo ela já é uma outra coisa, né, foi uma descoberta do período de 1922, tá? Quem souber aí o referencial, o artista, o produtor desse tipo de contexto, já vai escrevendo aí pra, né, pra também reforçar coisas que valem a pena pra tua pesquisa. Então, são fotografias feitas sem a câmera, né, ela é feita a partir de colocação dos objetos ali no ampliador, no papel fotográfico, no ampliador, e aí esses objetos, eles saem sem o uso da câmera, digamos, tradicional. Então, comecem a entender um pouco dessa relação do corpo, de como tava sendo entendido, né, essa fragmentação, não existe mais essa unidade de um retrato, de uma aproximação, né, de uma figura, como a gente percebia nas artes, no retrato da pintura, o pictórico, né, o retrato burguês, vitoriano, enfim, é toda uma outra possibilidade que os artistas estavam colocando ali na fotografia. Essa discussão também dessa, do que seria a identidade, né, uma perda da identidade, uma desconstrução identitária, né, a relação entre o corpo e os objetos, a relação entre esse corpo quase desfazendo, né, parece algo que já não é carne, mas é parte de um, é um objeto, parte de uma maquinagem, uma maquinaria. E é tão interessante a gente considerar que todas essas experimentações, descobertas, enfim, manipulações eram, estavam sendo feitas no começo do século XX, né, e para a gente que olha hoje em dia, a gente vê muita novidade nisso tudo. Então, a ideia é que a gente pense e considere essas referências sempre como essa fonte que a gente pode beber e, né, a partir do que a gente tem hoje, das discussões que se tem hoje, perceber também similitudes, né, porque quando eu coloco essa leitura aqui do do Maurice Nador sobre o sistema de sócio-econômico, né, sócio-político-econômico daquela época, a gente faz um paralelo com o que a gente vê hoje, cem anos depois, é quase que se a gente estivesse fazendo aquele feitiço do tempo, aquele filme, né, revivendo coisas do que já passou, né, parece que a gente não aprende, a gente passa pelas piores dificuldades como seres humanos, como sociedade, e a gente faz ainda, continua fazendo escolhas errôneas, né. E pensar, né, que essa nova ciência da psicanálise, ela tem uma influência muito expressiva, né, na construção imagética, conceitual dos surrealistas na fotografia. Então, esse é o Murray, tá, norte-americano, que depois faleceu em Paris, teve uma boa parte do seu trabalho desenvolvido na Europa, né, então, em lugar de pintar pessoas, eu comecei a fotografá-las e desistir de pintar e desistir de pintar retratos, ou melhor, se pintava um retrato, não me interessava em ficar parecido. Finalmente, concluí que não havia comparação entre as duas coisas, a fotografia e a pintura. Pinto o que não pode ser fotografado, algo surgido da imaginação, um sonho ou impulso do subconsciente. Fotografo as coisas que não quero pintar, coisas que já existem. Então, ele inventa esse termo, né, que tem a ver com o nome dele, que é a Man Ray, ele faz a raiografia, né, raiografia, que era essa invenção, digamos assim, de colocar esses objetos no papel fotográfico com a luz incidindo, né, e fazer essa imagem fotográfica sem o uso da câmera fotográfica. Solarização também foi uma outra, um outro acaso que surgiu durante um, parece que um, né, entre aspas, um erro na hora de acender a luz ali do estúdio, do ateliê onde ele fazia as fotos e aí aconteceu essa, essa espécie desse, dessa, dessa queima, né, do filme. Quem tiver depois um pouco mais de embasamento para trazer sobre a solarização e quiser falar, eu agradeço. A próxima referência que a gente traz hoje na fotografia surrealista é essa. Também, né, coincide com o mesmo período, essas ideias dessa fragmentação do corpo, essa cabeça desconectada, né, dessa unidade corporal, entendida como essa unidade corpórea, a cabeça sempre nessa relação muito forte, né, entre a perda, né, a perda da racionalidade, a perda da lógica para uma possibilidade de acesso a esse mundo do inconsciente, dos sonhos, né, do onírico. essa daqui, por exemplo, é uma solarização, né, que o Murray fazia bastante também. Essa aqui do lado direito da tela. Essa aqui E esse é o Maurice Tabar, né, Tabar foi um dos principais fotógrafos do movimento surrealista, no qual ingressou por influência do seu amigo, o fotógrafo americano Murray. Seu trabalho era conhecido por incorporar solarização, sobreposição e fotomontagem. Esse trabalho também tem a solarização, vocês percebem, né, tem essa, parece que é essa linha contrastante, né, que, 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 que delimita o corpo, né, e tem um blur, né, uma coisa argentada, prateada, borrada ao redor. E aí o corpo Frankenstein, né, tem esse antropólogo que chama Máximo Canevati, que ele trabalha com esse conceito de body copy, né, que seria esse corpo cadáver, corpo coisa. O fetiche pode alcançar qualquer um, basta colocar uma coisa que pertence à pessoa sobre a qual se quer influir e no mesmo instante ela se une a essa mesma pessoa. sente-o. A evocação que se manifesta pela coisa é uma das coisas, das origens possíveis da boneca. É um dos trânsitos que uma das histórias de vida do fetiche se desenvolveu e que se vestiu em diversos pontos do tempo e do espaço dentro da sua mutação lúdica e predisposta a uma visão adulta da infância, particularmente feminina. Por isso, a boneca é um fetiche domesticado e infantilizado que incomoda muito mais o adulto que as crianças. Inquieta porque o sujeito adulto reconhece nesta aparentemente inocente boneca as próprias projeções mais escondidas, a própria pedagogia. Essa é uma citação do Máximo Canevati. E essa é a referência, a nossa próxima referência. Também é um trabalho dos anos 30. E que tem uma relação, né? Que já é um hibridismo de linguagem porque não é só uma... Não é apenas, né? Um algo, uma coisa, um body corpse fotografado, mas é uma construção de um objeto, de uma escultura, de um corpo tridimensional que ele depois é colocado de uma tal maneira em algum local e fotografado, né? Então ele já está fazendo esse trânsito entre as duas coisas. E percebam sempre essa relação do corpo, né? O que está sendo colocado nesse período. Esse corpo violentado, fragmentado, perda da cabeça, repé, como chama? Justaposição de imagens, né? Ou seja, várias camadas onde estão esses... Onde isso está acontecendo. Essa perda dessa identidade, muitas vezes não se reconhece quem é. Pensando em toda essa relação dessa boneca fetiche, né? como a gente leu ali antes do antropólogo Máximo Canevati. Essas coisas, esses corpos coisas, em várias locações, dentro e fora do espaço aparentemente doméstico, né? Essa fotografia que ela é manipulada também nas cores. E a gente vai para essa relação de autômatos, né? Considerando esse diálogo entre boneca e autômato. Autômatos dividem-se em quatro estágios, na era mítica, a era golêmica, a era dos relógios que compreende o século XVII e XVIII e a era da comunicação e do controle, que coincide com a Revolução Industrial. Cada uma dessas eras deu origem a um tipo de modelo ou reimaginação do corpo humano. O corpo como uma figura de barro, maleável e mágica, que é essa era golêmica. O corpo como um mecanismo de relojoaria, que era dos relógios, século XVII e XVIII. O corpo como um glorioso motor de aquecimento, queimando algum tipo de combustível em vez de glicogênio dos músculos humanos. Para Weiner, por fim, havia chegado a era do corpo como um sistema eletrônico. A cibernética propunha que o corpo e também a mente fossem concebidos como uma rede comunicacional cujas operações bem-sucedidas se baseavam na reprodução acurada dos sinais. Quer seja na matéria do metal, quer seja na da carne, o estudo dos autômatos que se iniciavam no final dos anos 40 era um ramo da engenharia das comunicações. Esse é um trecho do livro da Lúcia Santaella. E aí, o autor daqueles trabalhos todos que tem a boneca como essa boneca fetiche, boneca autômato é o Hans Belmer, alemão, 1902, 1975, incrível trabalho, tipo, de tirar o fôlego. Escultor, fotógrafo, desenhista. Ele fazia essas bonecas em tamanho natural e ele tinha uma relação também com essa fotografia erótica, como a gente traz ali o conceito do erótico do Batai, que tem a ver o erotismo segundo ele, tem a ver sempre com uma relação com a morte, não necessariamente só, é sempre uma relação de um encontro, mas para uma morte. Quem quiser saber mais depois procura um pouco de informação sobre o erótico do Batai. A perversão das formas, perversões da forma feminina criadas a partir do desejo de se opor à meta do regime nazista de perfeição física. E aí, uma citação dele, o corpo feminino é como uma frase interminável que nos convida a reorganizá-lo, observou o artista uma vez, para que seu significado real se torne claro através de uma série de anagramas intermináveis. Então, é sempre essa fragmentação e nunca vai ser possível dar conta de uma formalização final, é interminável. o próximo artista de referência... O próximo artista de referência... E aí eu faço essa ponte com o que estava fazendo o Picasso em 1928, 1930, essa distorção do corpo é muito parecida com o que o André Kertes faz. André Kertes, Hungria, e morreu nos Estados Unidos. Em 1933, Kertes foi contratado para a série Distortion, cerca de 200 fotografias de Najiskaya e Nádia, que são duas modelos, com seus reflexos presos em uma combinação de espelhos de distorção, semelhante à casa de espelhos de um parque de diversões. Então essa relação da distorção, da perda de uma forma similar, antropomórfica, e que começa a se metamorfosear em uma outra coisa, a partir desses espelhos, é muito interessante. E pensar nesse desdobramento dos surrealistas no contemporâneo. Ele foi um movimento muito forte, que começa ali na França, mas ele se estendeu por vários países da Europa, chegou nos Estados Unidos, na América, América Latina, e o que a gente percebe no contemporâneo, a partir desse movimento. O comportamento surrealista é eterno, é entendido como uma certa predisposição, não a transcender o real, mas a aprofundá-lo. Fim último de todas as filosofias, que não tem por objeto apenas a conservação do mundo, tal qual como ele é, cede eternamente na placada no coração do homem. Homem eu coloco ali como um itálico, por mais que a gente comece a pensar dos sujeitos, né? Não vamos desnaturalizar esse conceito de homem como todas as pessoas, como era visto até os anos 30, 40, 50, 60. E aí tem esse trabalho, feito em 87, que tem toda essa relação, ele talvez perde um pouco dessa relação específica do corpo humano, mas ele traz uma outra subversão desses seres. Considerando nessa fonte que os surrealistas vão beber, que é na filosofia do Nietzsche, que é essa discussão, essa indagação, essa subversão dos cânones, da sociedade, das instituições, da religião, da moral, dos padrões sociais ocidentais, e essa discussão que estava sendo colocada pelos psicanalistas sobre a sexualidade, a forma que nós somos conformados socialmente, ela tem muito a ver com coisas que a gente não dá conta na racionalidade, que é o subconsciente, são questões que estão para além ou para antes dessa parte racional e que a sexualidade é um dos grandes balizadores das nossas escolhas como indivíduos. Então, toda essa relação corpo, mente, subconsciente, desconstrução, violências, erotismo, tudo isso está é o caldeirão que fomenta essas discussões, né? E a crítica sempre ao sistema, ao homem nesse sistema alienante da sociedade capitalista. Essa construção, né, de, 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 esses hibridismos de corpos, né, de seres, essa mitologia que reaparece, né, como se fosse algo que é possível e que foi escavada como essa sereia, isso é trabalho do Juan Fonti Coberta, né, Barcelona, 155, artista conceitual, escritor, editor, professor e curador. Essas duas séries, Fauna e Sputnik, são as mais conhecidas e provocam essa ideia de veracidade da fotografia ainda hoje, né? próxima referência, eu acho que ela é um pouco, é difícil, não sei se quem tem aí um pouco de, uma sensibilidade maior para esse tipo de imagem, talvez possa passar sem ver, não sei se é possível. É um trabalho forte, mas ele é muito impactante em vários sentidos, assim, e eu acho que vale muito a pena conhecer, para quem ainda não conhece. não sei se é possível, Então, ele faz toda uma relação com vários símbolos, símbolos da mitologia, símbolos que a gente compartilha na vida do dia a dia, essas sobreposições também nos negativos, essas interferências que ele faz no filme, e essa relação muito doida desse body corpse, desses corpos, cadáveres, onde ele junta partes, manequim, partes de corpos, cadáveres mesmo. Aqui ele faz uma atualização, releitura, nem diria uma releitura, pode ser também, dessa obra do Velázquez, As Meninas, uma obra de 1800 e pouco, não lembro agora precisamente, ele faz isso. E ele traz até uma figura do Picasso, porque o Picasso também fez alguns estudos a partir dessa obra, é uma das obras mais discutidas no Ocidente, As Meninas. E o autor desses trabalhos é o Joel Peter Whitkin, de norte-americano, de 1939. E é muito interessante a gente pensar, por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente pesquisa o que a gente pesquisa? Por que a gente se interessa por aquilo que a gente faz ali? O que nos leva a fazer esse tipo de escolha, de busca estética, política, conceitual, da imagem, enfim. Quando a gente está pensando em fotografia ou arte em geral. E aí ele contando esse trabalho muito forte, tem uma relação direta com essa cena que ele viveu na infância. A infância marcada por uma cena muito traumática, quando ele conta é de assombrar. Ele tem um irmão gêmeo que também é artista. Ele trabalhou como fotógrafo de guerra entre 61 e 64, na Guerra do Vietnã. Ou seja, ele já estava lá, meu, vendo corpos estilhaçados e cadáveres. Então, ele tem a relação do trabalho dele com a morte, com o grotesco, com esses marginais, os ditos marginais sociais e a sexualidade. Próxima referência. Aquela anterior, do Joel Peter, ela é de mais... Eram os trabalhos de anos 80, 90 também. Isso aqui é anos 70, 75, 77, por aí. Próxima. É a Francesca Woodman, norte-americana. Teve uma breve vida, mas muitíssimo rica em trabalhos potentíssimos. Ela ficou bastante conhecida por trabalhos a partir do autorretrato. E tinha uma discussão muito sobre corpo, sobre essa evanescência do corpo, sobre essa transmutação entre corpo e espaço arquitetônico, entre corpo e objeto. Então, tem... Eu acho muito bacana ver, por exemplo, esse trabalho aqui, né? Vocês se lembram quando eu apresentei o Hans Belmer, né? Que ele tinha ali uma foto de uma mulher com uns barbantes no peito e tinha a relação do manequim, todo amarrado, né? A Francesca faz uma atualização. É interessante perceber de como a gente vai pegar nessas referências anteriores, né? Tanto na fotografia que a linguagem que a gente pode estar produzindo, produzindo, mas assim, para além, né? Para além da fotografia, para pintura, para escultura, para música, para literatura. Então, é perceber a riqueza, né? Desses diálogos que se complementam e que enriquecem o discurso quando você produz qualquer que seja o teu trabalho autoral. A próxima referência, estamos finalizando também... Eu não sei se... Mas a Francesca Woodman, ela tem uma... Ela tem bastante gente que conhece o trabalho dela, que ela pega essa coisa de estar dentro dos espaços, né? Dentro dessas casas que tem um aspecto vintage, né? Decadente, ruínas, as paredes que se descascam e tudo, né? E tem essa que eu coloco em seguida, essa outra referência, que ela tem uma relação aproximada nesse sentido, né? Que é construído nesse espaço quase cenográfico, né? Onde ela coloca ali essas personagens que ela cria na imagem. Esse é um trabalho super contemporâneo, viu? Tipo, sei lá, dos anos 2000 até mais... Até mais recente. Eu esqueci de colocar aqui, desculpa. Então, essa estética, né? Que a gente percebe desses contos de fada quase assombrosos, né? Dessa branca de neve. Não sei se vocês percebem aqui, né? A branca de neve, a cinderela, a rapunzel, sei lá. Ela vai trazer essas personagens de contos infantis, mas por esse aspecto do tenebroso, do cruel, né? Sim. E esse trabalho é dessa artista japonesa, a Miwa Yanagi, de 67. Trabalha com fotografia e vídeo, né? Prioritariamente. E ela examina essa autoimagem e os estereótipos das mulheres na sociedade japonesa contemporânea. E essa é a última referência do nosso encontro hoje, tá? Esse trabalho é de 2015, 2017. Olha o aspecto antigo que ele configura, né? Toda essa relação do corpo com objetos, novamente, com essas fragmentações, esses corpos que aparecem em pedaços, né? Destituídos dessa unidade íntegra de um suposto corpo de carne, né? É um corpo outro e esse aspecto dessa fotografia antiga, que parece que foi feita, sei lá, há 100 anos, né? Esses hibridismos, né? Desses corpos de animais com outras coisas, esse cenário que também ela cria. E aí Tchau. 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 E é essa artista jovem, Sarah Imlou, francesa, que ela busca o universo intimista, teatral e onírico, faz uma arqueologia interior. Em 2008, ela iniciou a sua primeira série, Black Circles, após descobrir o calótipo, que é um processo fotográfico inventado no século XIX e que possibilitou a produção de negativos em papel e, consequentemente, a reprodução de imagens de contato. Então, por isso que ele tem toda essa carga, parece que antiga, que ela traz essas novas investigações sobre tecnologias muito anteriores, muito ancestrais, digamos, do mídium fotográfico. E aí, gente, os surrealistas, eles tinham... Como chama aqui o autor? O Maurice Nodot, ele coloca que se percebe três momentos muito fortes do movimento surrealista. Então, o que eram essas utopias para essa construção desse novo sujeito, novo homem? Isso, como já falei, nos anos 30, 40. Vamos pensar agora como esse novo sujeito. Então, o primeiro momento tem a ver com essa rebelião pessoal e a subversão das ideias. Então, era uma busca pela fuga do mundo externo, um desprezo pela sociedade e uma busca de liberdade nesse mundo interior. Pensando ali que vários deles que organizaram, criaram esse movimento, tinham ido para a guerra. Então, tinham visto o horror na pele. Então, eles ficaram totalmente enojados dessa ideia de sociedade e evolução e sociedade que é regida por uma lógica que é totalmente ilógica, porque coloca o ser humano numa linha de frente da violência e da guerra e dos desajustes sociais e econômicos. Então, no primeiro momento, eles queriam essa ideia, essa utopia de rebelião pessoal. Aí, no segundo momento, eles pensaram que, como eles não tinham conseguido lá pela utopia dessa subversão, teria que ser pelo amor. Então, entre o individual e o coletivo, encontram o amor como prática emancipatória de si junto ao outro. Então, no caminho, encontra-se o amor. Porta de saída por onde se passa a dois. A gente e o outro já é o começo do coletivo. É o cárcere individual que oferece ar aos homens, com a condição de que não se faça um cárcere a dois, que é o que acontece frequentemente. Daí a sua crítica do amor, tal como o concebem, e não vivem seus contemporâneos, que não vem aí senão um aumento, não uma superação do egoísmo individual. Daí a sua proclamação do amor louco, do amor único, louco na medida em que rompe todas as barreiras entre as quais a sociedade quis aprisioná-lo, na medida em que se permitem todas as licenças compatíveis com a sua natureza, e único na medida em que se faz do ser amado, do outro, o mundo resumido e vivo, que Doravante é lícito possuir, do qual Doravante é lícito perder-se. Isso aí é uma citação, é um trecho do Maurice Nadu. E o terceiro, na terceira utopia, que foi o terceiro momento dessas ideias surrealistas, era pela revolução, então, social, por intermédio da militância política. Descobriram o valor que podiam combater eficazmente o pessimismo que sempre os habitou. Este valor, ainda aí, não o fabricaram, mas o descobriram, no coração do homem, sob detritos e comum a todos os homens, o desejo. Seu constante trabalho nada mais foi que trazê-lo à luz, reconhecê-lo e soltá-lo do mundo, munido de plenos poderes. Porventura, não é ele essencialmente proteiforme, revolucionário, sabendo quando necessário disfarçar-se para vencer, ele está falando desejo. Não é ele a expressão fundamental do homem a sua força mais original? Se está limitado, entre enxerado, vítima da timidez, a falha é a da sociedade, cujas defesas ele romperia, e por reflexo, também do homem facilmente persuadido, que não se deve deixá-lo com a rédea solta. Daí a dupla determinação revolucionária dos surrealistas. Transformar o mundo, mudar a vida, por uma objetivação do desejo. Força onipotente e capaz de suscitar todos os milagres. E o desejo, pela psicanálise, é sempre algo que falta, que a gente nunca consegue nomear, que a gente sai em busca, mas não consegue nomear, saber o que é exatamente. Você sabe que você vai por esse desejo. E aí, gente, a gente encerra nessa introdução e eu vou explicar um pouquinho sobre o que a gente vai falar no curso. O curso eu fiz essa... Eu coloquei esse título, Nós Mulheres Surrealistas, porque durante o movimento surrealista teve muita mulher, muita artista, e muita artista de várias mídias ali, participantes. Só que muitas vezes, como a gente sabe, elas são colocadas meio que de escanteio, meio não muito de escanteio na história da arte, e a gente acaba que não conhece toda essa nova construção imagética, conceitual, vinda das mulheres. Então eu coloco ali o autorretrato com uma escrita poética política. Então esse curso tem a intenção de propiciar as pessoas interessadas na experimentação criativa, nas dimensões ética, estética, política, do próprio corpo, a partir da prática do autorretrato e da autorrepresentação. Então ele tem a teoria e tem a prática também. Eu vou fazer sugestões de atividades para que vocês possam, a partir do que filtraram, filtraram, porque eu coloquei um monte de referências, mas cada um vai filtrar à medida que se aproxima delas, do que gosta, do que evoca, enfim. E são quatro encontros. O primeiro encontro vai ser mediado, digamos assim, vai ser incorporado pela Claude Caun, que é essa artista francesa, e ela tem o trabalho muito especial a partir do corpo mascarado. O encontro dois será encarnado pela Dora Marr e a Gwetstern. Dora Marr, ela francesa, também viveu na Argentina. Gwetstern, alemã, que também viveu na Argentina e depois ficou na Argentina. A Dora Marr voltou para a Europa. E elas vão fazer essa apresentação do corpo anírico no trabalho. O encontro três, a Merit Oppenheim e a Beth Moisés. Embora a Beth Moisés não esteja inserida por essa classificação, esse rótulo de trabalho dentro do movimento surrealista, é uma brasileira, atuante, contemporânea agora. Mas é muito interessante pensar nesse conceito de autorrepresentação a partir do corpo-objeto, onde o objeto dá conta e coloca o corpo nesse lugar onde a gente vê essa possibilidade lúdica e poética de se transformar. E o encontro quatro, que não coloquei aqui, é uma discussão a partir das práticas que vocês fazem, que vocês trazem, e a gente vai dar conta de, tentar dar conta de compartilhar as experiências. É isso. Nossa, que bacana, Ana. Adorei. Parabéns, Ana. Obrigada. Muito bom. Várias referências aí, né? Que bom, que bom. que eu não conhecia também. Vamos abrir para todo mundo? Quem tiver dúvidas, tá? Quiser perguntar, comentários, elogios, referências, outras. Ah, Alguém? 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 Só sobre a solarização, quem foi que errou mesmo, que fez uma experimentação e começou a usar? Que bom, que bom. Quem tá falando? Que eu não ouvi. Lília. Lília. Ah, isso, Lília. Isso, que bom que você falou sobre a solarização. Então, quem foi que errou? Parece que teve, porque assim, tinha o Man Ray com a namorada, que começou como modelo, que depois virou uma fotógrafa, tipo, totalmente autônoma, independente dele, que é a... Lí Miller. Lí Miller. Lí Miller. Lí Miller, isso, isso aí, Rô. A Lí Miller. E parece que ela, né, ela ficou tão extasiada nessa busca, dessa fotografia, foi atrás dele pra aprender. Ele que não queria, e ela era aquela mulher linda, maravilhosa, e ele, tá, até eu vai ser minha aprendiz, né? E parece, segundo contam as lendas, que enquanto ele tava fazendo alguma revelação ali no laboratório, ela, por um acaso, assim, acendeu a luz e no momento que não era pra acender a luz. Então, queimou o filme antes da hora, tipo, fez um processo que seria o erro. Mas aquilo depois se transformou no acerto, né? Que é o lance de você... Agora, quem souber um pouco explicar... Exatamente. É, exatamente por isso, Eu gosto de laboratório, essas coisas. Quando você coloca o negativo no ampliador, queima a imagem, você pega o papel, você vai levar para os líquidos, você tem uma bandeja de revelação, um interruptor, o fixador e duas lavagens. A solarização acontece assim, você coloca no revelador e não põe no interruptor, você põe na água. Depois da água, você leva numa bandeja seca e leva de volta para o ampliador e joga a luz. Por isso que eu acho que não teve um erro, porque para fazer essa solarização, você faz de propósito. Aí, depois de fazer vários testes na solarização, você volta para o interruptor, para o fixador e lava. Entendeu? Por isso que eu nunca entendi que isso foi um erro. Ah, não sabia. Não é um processo... Pelo menos eu aprendi assim, né? Quando a gente faz algumas pesquisas, né? para entender um pouco pelas pessoas que pesquisaram a vida dele, enfim, a gente escuta essas anedotas, sabe? Como eu não tenho experiência com laboratório, eu não posso te dizer, mas eu achei maravilhoso que você trouxe o teu know-how, porque, não sei, sempre tem, né? Tem sempre umas histórias que é para fazer, digamos, um ícone, né? Da pessoa. Eu acredito. Pode ser. Eu acredito. É, mas é isso. Não sei. Eu não acreditava nessa coisa por acaso, entendeu? Pois é. Quem mais? Eu acho que essa questão do experimentalismo vem muito do acaso também, Essas experimentações, às vezes erros também, né? Boa noite. Dizem as más línguas que muitas das fotos assinadas por foram feitas pela Lee Miller, né? Que era a sua amante, aluna e fotógrafa, né? Não sei até que ponto isso é verdade, mas eu ouvi várias vezes esse tipo de comentário. E se a gente vai atrás da biografia da Lee Miller, a gente fica apaixonada pela mulher, né? É uma uma mulher incrível, assim, tudo que ela realizou, né? Profissionalmente e como, como, como... Ela, ela atravessou o oceano pra ir atrás do, dessas aulas com o fotógrafo que ela tanto admirava, né? insistiu demais pra... até que ele aceitasse ela como aluna. Foi uma busca intensa dela. E era uma fotógrafa bem famosa, né? Acho que ela trabalhava pra... não me lembro bem. É a fotógrafa não, uma modelo famosa. Tem um comentário aqui do Marcelo Lima que disse o seguinte, a Eva comeu a maçã, Pandora abriu a caixa. É difícil pensar numa contribuição ativa das mulheres. Eu acho que eu quis dizer, é difícil não pensar, né? Numa contribuição ativa das mulheres. É, a Eva comeu a maçã. Acho que a mulher tem um papel ativo, mas muitas vezes é apagada da história, né? Tem a história daquela pintora, esqueci o nome, que ela pintava e depois o marido dizia que era ele. Até um filme, esqueci. É. É. Ela tinha melóis. Olha. Eu tenho uma pergunta para você. Diga. Tudo bom, sou Jorge. Eu mesmo trabalho com uma linha que começa a virar o surrealismo e eu trabalho tanto com o digital quanto com o analógico, né? O analógico entrou na minha vida depois do digital e eu vi que praticamente todos os exemplos que você mostrou hoje, os fotógrafos, inclusive os mais contemporâneos, usam o analógico muito para fazer as fotos surrealistas, o trabalho e tal. Eu queria saber se você tem alguma relação sua, pessoal, o que você acha entre o digital e o analógico? Porque o analógico, ao meu ver, tem um processo que ele é muito mais longo e demorado e ele passa por muita experimentação e o digital é meio que aquilo e aí você tem que criar uma coisa muito depois no Photoshop, o que quer que seja, que é um outro trabalho, né? Queria saber de você o que você acha disso, se você tem preferência, né? Então, eu comecei a perceber que está acontecendo essa tendência, né? dessa galera mais nova, como você e outras pessoas que estão buscando essa retomada, né? Talvez com essa, com esse cansaço, né? Dessa produção, dessa produtividade que a gente é colocado e que demanda, parece que um, que é totalmente em desacordo com o tempo do processo artístico, né? O processo artístico, ele é diferente, o tempo de cada um, o tempo de pensar e de elaborar algum tipo de coisa, ele não corresponde com o tempo cronológico que é a produtividade, que é mostrar nas redes e que é ser consumido em dois segundos e você, tipo, né? Eu acho que, por uma coincidência, eu fui buscar esses desdobramentos do contemporâneo nessas, nessas, nessas pessoas que eu admiro, que é trabalho dos anos 80, que ainda não tinha, o digital ainda não estava totalmente, né? Entranhado. Então, o Joel Peter Whitkin, a Francesca, anos 70, tem o, o, o Juan Fonticoberta, que é dos anos 80, então ainda era uma transição, né? Dos aparatos ali. E, por coincidência, eu vi essa jovem francesa que também está nessa busca, né? Dessa retomada. Eu acho que tem também essa, parece que um, talvez tenha uma, essa relação que você fala do tempo, né? Que é importante a gente elaborar com cuidado, né? Às vezes a gente se precipita e começa aí numa lógica da produtividade, que você tem que mostrar coisa nova, que você tem que fazer, que você, e você corta etapas importantes de um trabalho maduro, né? Talvez tenha a ver com isso, não sei. Tem a ver com o mistério, né? O mistério de você não saber muito o que vai rolar com essas técnicas analógicas, né? E isso te convoca a um lugar do lúdico também, né? Que às vezes a gente perde isso no processo, a gente fica tão, parece que com os olhos fechados no produto final e esquece que o processo é que é o gostoso, que é o bom, que é o que vale, né? O que vale pra gente é o processo, não é o produto final. O produto final talvez pode valer pra algum mercado ou pra alguém depois. Mas pro artista, o processo é que é a autodescoberta. Então, eu acho que talvez tenha esse lugar de um deixar-se permeável pra uma experimentação mais livre nesse sentido. Não sei. Ana, esse curso, essa oficina que vai rolar, né? Vai falar muito sobre o autorretrato e fala um pouco pra gente como que você vê essa, talvez, retomada do autorretrato talvez impulsionada pelo celular, o selfie. A gente tem visto, né? Muitos trabalhos assim de autorretrato. Como que você vê o autorretrato assim na nossa época? Como que está acontecendo agora? agora? Posso emendar uma pergunta na sua dele? Claro. Não, fiquei pensando exatamente nessa coisa, mas queria emendar assim, se não estão voltando as novas questões pessoais na arte, assim, por causa do autorretrato, se a gente não está retomando aí tudo isso, né? que esses grandes autores e alguns, né? Outros e outras, que é falar de si, mas dentro de uma perspectiva mais descarada, né? Usando o próprio corpo e tudo isso. Não é uma retomada também desse assunto, né? Psicanalítico, psicológico, das ânsias, das grandes perguntas humanas, né? Enfim, só queria emendar que achei que isso que o David falou estava já... Então vou fazer mais uma emenda, vou fazer mais uma emenda então. Aqui cadê uma boa organizada na pergunta, né? Acho que... Você quer fazer mais emenda? É só um complemento, porque eu acho que teve um momento de globalização que eu acho que todo mundo olhou para fora, para essa ideia de tribo, né? Pertencer a uma tribo, então as pessoas estavam buscando se enquadrar numa sociedade, né? Uma ideia de tribo, grupos, né? A própria ideia da globalização. E aí, pós-globalização, eu acho que teve uma busca pela identidade, a reconstrução da identidade. O que você acha, Ana? Pois é. Sabe que, por exemplo, nessa experiência que eu tive lá em Tiradentes, né? quem foi mais o Alan, né? Você foi lá na leitura de portfólio? Eu comecei a observar ali que a galera que foi, né? Elas participaram da convocatória para ser selecionados, aí acho que foram 18 pessoas selecionadas e foram mostrar o trabalho. Tinha gente de vários lugares do Brasil. E tinha duas vertentes muito fortes ali nos trabalhos. Primeiro que eram trabalhos que pareciam muito recentes, feitos nesse período, né? De 2000 para cá. E as temáticas eram ou era uma relação do arquivo pessoal, da investigação das suas, né? Das suas fotos de família, arquivos de família, cartas, essa apropriação de objetos dentro da fotografia, colagem, pequenos objetinhos, caixinhas, relicariozinhos, né? Essa era uma tendência. E a outra era uma coisa muito mais política, no sentido de um enfrentamento político, mas sempre se colocando nesse lugar de agente político, né? Então, eu acho que é um... É um momento, né? Que essa pandemia, ela é uma fissura muito grande, uma fissura da nossa... da nossa existência, né? A gente se percebeu primeiro como uma sociedade, depois a gente se percebeu nessa quase aniquilação da sociedade, parecia uma aniquilação da sociedade, onde a gente teve que ficar isolados para talvez protegermos, né? Protegemos a nós e aos outros da sociedade. E esse encasulamento, né? Ele foi violento. E foi necessário, e foi violento para algumas pessoas com alguns privilégios que não sofreram tanto, com outras, né? Foi, tipo, uma dissolução total, né? De si, da família, do que pensava, dos valores. E essa pandemia, ainda que a gente, né? Enfrentou de uma forma global, ela... Cada um viveu na pele só o que viveu na pele, né? Então, isso... Essa relação da construção do autorretrato é isso. Perceber que, por mais que a gente conjugue, né? Um tempo histórico, econômico, político, de uma forma parecida, só cada um de nós enfrenta isso pela própria pele, né? Pelo próprio afeto, pelo próprio sentir. Então, talvez, isso seja um sintoma característico, né? De como eu me expresso nesse lugar que, ainda que eu compartilhe com você, eu sou só eu. Essa experiência que só passa por mim. Quando a gente fala assim, né? Imagine uma maçã verde. Cada um vai imaginar o tipo de maçã, né? Porque depende da tua experiência primária de vida, né? Da tua experiência básica, essencial, né? O lugar comum biológico, né? Todo mundo tem, sei lá, a pele, os músculos, o sangue, respira, mas como que você filtra tudo isso? É muito carne, né? Não sei. Pode ser uma das possíveis respostas. É, talvez a gente não tenha a resposta, né? Acho que o resultado disso tudo é essa busca, né? Pela imagem, pelas respostas, né? Que a imagem pode dar ou sinalizar também, né? É, aliás, né? Pensar numa solução é tão... É tão... É tão falso, né? É tão difícil imaginar que só é possível uma possibilidade, uma resposta, uma verdade, um sentir, uma forma de existência, né? E... Eu acho que uma das questões mais maravilhosas de fazer um processo artístico é essa, não dar conta de responder nada, mas de suscitar outras perguntas, né? Enfim. Eu vou... Eu queria pegar a carona que o Dave falou, ele falou sobre identidade, né? Tem uma antropóloga, infelizmente, eu não sei o nome dela, essa semana eu li que ela está preocupada com essa individualidade que a gente adquiriu estando isolados. E que essa individualidade anulou essa nossa capacidade de sentir a dor do outro, que a gente está vendo tudo num quadradinho, e tem muita gente, não é todo mundo, não é generalizada, mas tem muita gente que não sente, não presencia, não vivencia, não sabe o que é que está acontecendo. Deu para entender? Sim. Que é grave, né? É gravíssimo. A gente se acostumou com a dor do outro, de certa forma. Exatamente. Aliás, não é nem se acostumou, a gente parece que... Anestesiou. É, se deslegitima a dor do outro, né? Tem até o livro, eu não li desse, da Susan Sontag, diante da dor dos outros, onde ela vai falar sobre a relação da violência e da guerra, mas é muito perigoso, é muito complicado, porque a gente está ali num período de eleições e a gente está sendo bombardeado por fake, um presidente que governa pelas mídias, pela falsidade nas mídias. É muito doido, porque também é outra coisa que dá pano para a manga de várias discussões de todas as naturezas, de todos os campos no saber, mas assim, você imagina que hoje a gente, tem vários estudos que falam de jovens que não têm mais a vontade de se relacionar com outra pessoa, nem de transar, nem de fazer as coisas do prazer do corpo ou de estar em um lugar aberto, porque eles não conseguem mais lidar com a frustração, porque estar em contato, estar em contato com alguém, com outra pessoa, ou estar em algum lugar, e você está sempre em risco do conflito, o conflito faz parte da vida, é uma discussão, é algo que não dá certo, é um acidente, então essa coisa de estar escolhendo o mundo pela tela do celular ali, eu quero a comida tal, chega na minha casa, eu quero um canal tal, um filme tal, a pessoa tal, hoje transa ou não transa, hoje eu bebo ou não bebo, vou fumar, o cara traz aqui na minha casa, sabe? uma coisa muito doida, assim, no tipo, você não se coloca mais num lugar de uma arena política, porque o espaço coletivo é uma arena política, sempre, e as pessoas cada vez mais estão se protegendo das próprias frustrações, é quase como se a gente não tomar cuidado para a gente estar se enterrando em vida, né? Exatamente esse aspecto que ela colocou. É. Eu creio, Ana, que isso já faz bastante tempo, a pandemia veio fazer disso uma coisa superlativa, mas as relações até de, entre amigos, se fala, falando do festival de Tiradentes, eu me lembrei que eu adoro o festival de Tiradentes, mas o festival que eu mais adorei ter participado foi o de Feira de Santana, Pertão, porque é, um festival menor, acho que nem está funcionando mais, mas onde todo mundo, eu me lembro que quando terminavam as palestras, todo mundo sentava nas mesas e sentava todo mundo junto, é diferente desses grandes festivais que tem a mesa que sentam, os que fazem parte do panteão, entende? As relações são muito escolhidas, e lá no festival, e eu não sou baiana, eu estou falando isso porque os baianos eram um show de civilidade, e eu achei muito lindo, porque eu acho que é isso também, e o que você fala é um fato, hoje as pessoas estão escolhendo, eu digo que não se fazem mais amigos, as pessoas hoje fazem parceiros, que é bem diferente de amigo, e isso é um negócio muito perigoso, parceria não é amizade. É porque tem sempre uma relação já de usufruto por um bem quase só individual, é só aquela coisa de troca, talvez troca de favor. É que aquela pessoa tem que ter uma ideia, eu estou sempre perto da Ana, eu estou ali, mas aí o Dave tem uma coisa melhor, eu pulo para a mesa dele, isso é um negócio muito perigoso, porque você não, as pessoas têm que, eu digo que a gente tem que aprender com as bactérias, o que é que as bactérias fazem? Elas chegam caladinhas, depois é que elas tomam conta do ambiente, elas primeiras observam, e eu falo isso porque a gente, nós como fotógrafos, temos que ter essa percepção do olhar, e isso também, das pessoas, e não fazer disso um trampolim, porque as pessoas estão fazendo das outras escada, e isso é muito confuso, eu não estou aqui falando, por isso que eu digo, um dia desse uma amiga minha falou assim, Ana, ele tem o Facebook que é só sobre o, falando do Bolsonaro, eu disse, porque eu quero que ele morra mesmo, então não preciso ficar falando, eu não sou o Bolsonaro, eu quero é que ele morra, meu bem, então tipo assim, ah, porque o fulano, porque isso você não vai, fulano não vai comprar trabalho teu, ah, eu quero é que, sabe, eu não posso dizer outra palavra, porque eu sou uma pessoa mais ou menos bem educada, entende, então não vou ficar aqui em cima do muro, porque o fulano, porque o fulano vai comprar meu trabalho porque eu roubo o Bolsonaro, não só ele, como a quem votou nele, porque eu acho que quem votou nele votou por identificação, então essa coisa de, as pessoas, sei lá, de menos, de menos poder aquisitivo, eu até acredito que realmente entrem na linha do fake news, mas as pessoas que estudaram, elas têm a obrigação de saber quem é o Bolsonaro, elas não sabem porque é conveniente delas não saberem, então fora Bolsonaro, meu bem. Anneli. Perfeito, adorei. É um preço caro, viu, Dave, eu pago caríssimo por conta da minha língua grande. Ah, mas eu sei como que é. Não, mas é tão bom, é tão bom, eu acho que... Mas é libertador, né, falar o que pensa também, né? E aí, e aí que é a riqueza da gente se perceber nessa busca de um processo artístico, individual, pessoal, e que sempre vai tocar num coletivo. Ainda que a gente esteja falando de um amor muito pessoal, né? A gente fala de uma violência doméstica, né? Não é uma violência doméstica que acontece aqui isoladamente, ela é parte naturalizada numa sociedade, então você está tratando do coletivo também. Mas é incrível, assim, eu acho que se colocar, né, se colocar com essa franqueza e essa liberdade que a Anneli nos coloca ali, parece que a gente percebe que a gente não está totalmente anestesiado não, sabe? Vamos para frente, assim. A gente vê ali nesse período da entreguerra na arte, né, você viu, né, onde surgem coisas incríveis, assim, então tem muita coisa da pior dificuldade onde o humano, ele, né, o sujeito humano, ele consegue resistir e consegue enfrentar pela arte, pela discussão, pela poesia, pela música, né? Diga. Ana, a Anneli falou de política, né, e você falou de corpo, tal, e no seu curso vai ser abordada a questão do corpo político, né? como que você vê isso hoje na atualidade, né? Se a gente vê, eu vejo, pessoalmente, assim, eu vejo e eu admiro essas pessoas que se apresentam como elas querem ser, artistas, né, Linnick, enfim, várias outras e outros, né, que eu acho que fazem o enfrentamento através do corpo, mostrando quem eles ou elas são, ou querem ser, né? E isso se torna um ato político, né? A própria presença em locais que antes não recebiam esses corpos, né? Hoje a gente, hoje tem um espaço, né, tem um entendimento melhor, né, que são pessoas buscando um lugar ao sol, querendo expressar quem são. Como que você vê esse corpo político? Como você acha disso? Corpos políticos são todos os corpos, né, que se colocam numa determinada discussão, foi como acabei de colocar. Tinha um slogan de uma artista feminista dos anos, final dos anos 60, começo dos anos 70, que ela dizia, ela colocou, o trabalho dela era tipo slogans publicitários, cartazes, onde ela colocava nos locais e esse ficou muito famoso que ela falava o pessoal é político, ou seja, a partir do momento que você coloca o teu corpo na rua, não necessariamente corpo e carne, mas a sua discussão, seu pensamento, escreve, fala, faz arte, você está fazendo política, né? Política, ela rege qualquer relação da vida, né? A política não está distanciada, assim como a arte não está distanciada, fazer arte, fazer política é a mesma coisa, é a existência em si, de que maneira que você coloca isso, de que maneira que você não se coloque numa, numa, num lugar de rebanho, como o Nietzsche fala, num lugar de rebanho onde você só vai sem questionar, sem criticar, sem pensar, né? Sem tirar o título de eleitor, entendeu? É a massa de rebanho. Agora, quando você se coloca pensando, meu, o meu corpo é esse, eu sofro isso, eu tenho essas angústias, eu tenho essas alegrias, mas assim, o que fomenta, eu acho que o desejo que nos fomenta numa busca autoral é pelas angústias, é assim como na psicanálise, ela tem uma profundidade ali de riqueza, e também requer coragem para enfrentar, né? então é sempre assim, é sempre um embate, uma arena, ninguém quer fazer foto para combinar com o tapete, sabe? É muito claro isso no contemporâneo, é um enfrentamento político em todo lugar, até aqui na negociação da casa, quem que vai ficar com a parte maior da tigela de sopa, né? porque depois você lava a louça, tudo, tudo é enfrentamento político, né? Muito bem. Eu poderia fazer só uma emendazinha? Claro. É sobre essa questão dos corpos e tal, e aí eu não pude notar que na seleção de fotógrafos surrealistas não havia nenhum que não fosse branco, né? Então, é sobre essa questão, né? Sobre esses outros corpos que às vezes não se veem representados nem como artistas, né? E eu fiquei pensando que talvez, eu não sei exatamente se ela é surrealista, mas boa parte da obra dela me parece, né? A Aida Mouliné, eu devo estar pronunciando errado, né? Mas é uma artista africana também que trabalha com fotografia, ela tem um trabalho bem bonito, assim, que acho que flerta ou talvez seja até bem surrealista. Eu queria saber sobre isso, né? Se teria alguns outros artistas para indicar que não fossem dessa coisa, né? Que fossem artistas negros, até indígenas, ou de outras etnias que não seja branco. Acho que teve uma asiática, né? Uma do leste asiático, que foi uma japonesa, mas fora isso, todos estão ali na Europa, ali bem do norte mesmo. Oi, Luiz Gustavo. Acho ótima a colocação. A Aida é uma das minhas referências também, mas eu não considero ela uma surrealista, sabe? Ela faz autorretrato, ela trabalha com essa relação do corpo lésbico, mulher negra, enfim, tem toda uma relação com os objetos, mas é uma outra discussão que eu acho que não tem a ver muito com o surrealismo. E no surrealismo era bem essa questão dos europeus, homens brancos, como a gente foi colocado ali, a forma que se configurou esse movimento foi isso, né? Depois, quando ele veio para a América Latina, sim, tem outras, por exemplo, tem aquela mexicana, gente, que é incrível. Graciela Iturbide? Como que chama aquela que faz com o jornal? Graciela Iturbide? Graciela Iturbide. Isso, a Graciela Iturbide, nossa, é incrível o trabalho dela, mas aí já é, né, mulher latina, mas sim, tem essa relação, né, pensando nas origens do movimento surrealista, homens, brancos, europeus, depois, né, tem uma ligação com o norte-americano, mas, por exemplo, a Claude Kaun, que vai ser o tema, a nossa encarnação do primeiro encontro, era uma mulher branca, mas lésbica, e ela se assumia como gênero neutro nos anos 30, né? Agora, esses outros desdobramentos que eu coloquei ali, tem a, 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 a mil, a japonesa, né, tem, certamente tem outras, né, tem outras referências, por um acaso, não, não, não nessa, não nessa, nesse encontro do Sujelis, não trouxe, mas sim, deve ter, deve ter sim, mas tem uma questão muito, muito colocada, né, que eu trago primeiro o embasamento, uma apresentação a partir de uma, de uma panorâmica da origem, né, e alguns desdobramentos que eu entendo como, como surrealista, mas a, a Aida, a Aida é aquela das cores? Não, né? Isso, ela trabalha com umas fotos de uma azul, uma, Ai, meu, ela é muito maravilhosa, sim, sim, é verdade, é verdade, não, ela é do surrealismo também, é muito doida porque ela tem uma, um diálogo também com a pop art, é incrível, é, podia ter colocado, foi, foi um esquecimento, mas você tem razão, sim. eu lembrei da outra que é a africana, deixa eu tentar descobrir agora, enfim, Aline L, se você quiser fazer a pergunta, Aline L, você acha que a Aida dialoga com várias coisas? explica melhor para a gente. Ah, tá bom, ela não pode abrir o microfone agora. se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui no bate-papo, pode fazer, tá? E, eu acho que é isso, então, né? Estou viciada, quero saber se vai ter sorteio também, que eu sou a rainha do sorteio, né? Ah, tá. Direito. É, a Nelly ganhou uma bolsa 100%, né? No curso Psicanálise, Arte e Fotografia, foi a sortuda. Ah, que bom, você acha que vai cair duas vezes o raio no mesmo lugar? Eu acredito, porque eu já vi, a Nelly ganhando vários sorteios. É, não, Aline, só o que eu tô, viu, viu, e Aline, porque a fala da Ana lá no Imagem Brasil, eu ainda tô com aquela imagem do gesto do teu filho no meu coração. que bom saber, que bom saber, Nelly. Obrigada. Essa aula vai ficar gravada, tá? Estão perguntando, vai ficar na nossa página no YouTube. quem quiser se inscrever na nossa página e acionar aquele sininho, toda vez que a gente postar uma aula gratuita, você vai ser avisado. quando começa o curso? O curso é dia 7, 14, 28 de abril e 5 de maio, às quintas-feiras, das 20 às 22. E hoje ainda tem um desconto, até hoje tem um desconto no curso. Tá? Eu vou colocar aqui o link, coloquei já, mas vou colocar de novo. Quem quiser mais informações sobre o curso, tá? O link tá aí. Se Luiz Gustavo for participar, eu vou fazer uma seleção especial baseada nessa sugestão que ele trouxe. Tá bom, Luiz Gustavo? Muito obrigado. Legal. Então, gente, eu acho que é isso, né? Fantástico. Foi muito rica essa apresentação, Ana. Gostei. E imagino que o curso vai ser bem interessante também. eu quero que vocês conheçam também o trabalho da Ana, né? Visitei o site dela. Ela tem um livro que acabou de lançar, incrível, que eu já adquiri o meu. Eu acho que é um livro bacana, que foi premiado, né? no festival, assim, num dos festivais mais importantes do Brasil. Então, acho que é um livro que vale a pena ter. Quem gosta de colecionar fotolivros e tal. E vejam também o Instagram dela. Tem bastante coisa, fotos bacanas. Eu acompanho a Ana já há algum tempo. Não é porque ela está aqui hoje, mas, enfim, eu trouxe porque eu já conheci o trabalho dela e tal. Então, acho que é isso, gente. Obrigado pela presença. Vamos fazer um print para a gente lembrar das nossas carinhas? Ah, o print. Quem puder abrir aí. Ah, tá. Vamos fazer aqui. Ah, Rô, que legal. Deixa eu ver se é isso. Vamos aí, filha. Muito bom, Rô. Olha aí, estava todo mundo escondido. Nelly, cadê você, Nelly? Bom, quem não quiser, tudo bem também. Obrigado. Vou fazer aqui, ó. Você faz, David? Depois você vê a câmera. Eu continuo sem câmera. A Lissa de cabelinho curto tá linda. Fazer duas. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Aí. Tá aqui, foto. Será que eu consigo colocar aqui no grupo? Quem quiser baixar... Peraí, gente, rapidinho. Que bom ver as carinhas, né? É tão bom. A gente se acostuma, não, que nem tem aquele poema da... De quem que é aquele poema que ela fala? Que a gente se acostuma a não abrir a janela e por não abrir a janela a gente não abre a cortina e por não abrir a cortina a gente se acostuma a não olhar pra fora pra ver se tá sol ou se tá chuva. Vocês lembram desse poema? Ai, é tão lindo. É tão... Tipo, é tão um soco no estômago, sabe? A gente vai se acostumando com as piores coisas, assim, e depois vai naturalizando aquela coisa horrível. Enfim, mas é muito bom encontrar, olhar as carinhas, né? Porque eu tô vendo que não são avatares. É porque agora a gente tem essa coisa de estar na casa das pessoas, né? A gente abria a nossa intimidade, né? A gente perdeu esse contato do corpo, né? Agora o contato é intermediado por uma tela. Mas tá difícil. Eu visitei a exposição do Sebastião Salgado semana passada. Eu fui em algumas exposições, fui ver o Tunga, o Sebastião Salgado, o Rodrigo Braga. Só não consegui ver o... Nossa, esqueci o nome agora. Nossa, eu amo o Tunga, o Rodrigo. Mas é engraçado, eu fiquei observando as pessoas, assim, né? Faz tempo que eu não saio pra esses lugares. Mas realmente, a gente vai ficar com esse efeito de pandemia por muito tempo, né? Eu acho. Eu coloquei a foto ali pra vocês baixarem, tá? Beleza. Tá no bate-papo. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado. Sigam lá a plataforma. Alguém perguntou aqui onde vai ficar hospedado, né? Tá no YouTube da plataforma Humanis. Então lá tem aulas de antropologia, tem aulas de arte com outros professores, tem apresentação de trabalhos acadêmicos sobre fotografia, tem mostra de fotolivros, lançamento de livros e apresentação de portfólio. Então tem várias aulas lá, tá? Disponíveis pra quem quiser assistir. Então a proposta da plataforma Humanis é também oferecer aulas gratuitas, né? E é isso, gente. Acessem lá, inscrevam-se. A gente precisa de seguidores agora, a gente precisa de muitos seguidores, né? Tudo agora é isso. Eu posso deixar uma dica pra quem tá em São Paulo? Claro. Tem uma exposição linda lá na caixa que chama Barroco Sertanejo de um amigo muito querido chamado Zé Estênio Burros. Não é fotografia, é pintura, mas ele é uma potência. Então é maravilhoso. E tá nos últimos dias, chama Barroco Sertanejo. Tá no espaço cultural da Caixa Econômica. Legal, obrigado. Ah, tá tendo o Miguel Rio Branco, eu esqueci. Lá na... Qual é a galeria mesmo do Miguel Rio Branco? Não sei se esqueci, mas enfim. É isso. Bom, boa noite. Boa noite. Então, gente, obrigado a todos. Obrigado, Ana. Obrigada, Ana. Até a próxima. Boa noite. Obrigado. Bom, bom, ótimo. Maravilha, gente. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.